É, não tem jeito, não tem jeito. Mesmo quando a pessoa tá errada, cometeu erro, tem sempre as pessoas que bajulam, que passam pano pra pessoa, né, que eles idolatram, amam, sei lá o quê, e não tem nem um pouco de bom senso. É isso mesmo. No último vídeo que o tiozinho postou, né, vocês não sabem o quanto o tiozinho tá sendo atacado. As coisas que vêm lá falando horrores pro tiozinho lá no Instagram, né, lá no Instagram eu coloquei na hora. Ah, não sou obrigado, chegou lá ainda, vai, a criatura ainda coloca a sua cara lá pra mim. É, tá coisa feia, eu chamo aquelas minhas comadres, meus compadres, pra contra-atacar. Essas pessoas de bom senso, como no bom sentido, na boa conversa, no bom diálogo, né, respondessem ali porque são tantas pessoas, tá bom, meus compadres? Meus compadres, vamos colocar os pingos nos is? Eu não sou nenhum santo, nunca disse que sou, mas pra alguém que se diz, pelas suas ações, querer ser uma santidade, pelo visto não é, porque se ela tá querendo, né, me comparar com um bandido, com um marginal, sei lá o quê, né, uma pessoa assim, da criminalidade terrível, e ser uma pessoa cristã, como ela diz ser, né? Será que ela é mesmo? Ou só se é da boca pra fora? Como no último vídeo que eu fiz, né, com a nossa querida Ana Mário, Colocou bem os pingos nos is? Ficou feio. Ficou feio. Pra digníssima. E vocês sabem que é digníssima, né? Hum, vamos comentar, vamos destrinchar, fale nos comentários onde tu és, e não esqueça, minha comadre, meu compadre, de ver os últimos vídeos que o tiozinho postou hoje, e também dá aquela voadora no like e também aquele comentário que algumas pessoas precisam ter, né, pra tirar, né, quando se fala assim, abrir mais os olhos pra elas, né, vamos que vamos? E agora nós vamos destrinchar muitos detalhes, porque você sabe que o tiozinho tá envolvido, não é ainda mais justo do que o tiozinho falar, né? Porque eu sei bem aonde o calo aperta. Não adianta você ser por aí. É aqui, cara parida. É aqui. Enquanto o tiozinho vai fazendo a sua jantinha, nós vamos fofocando, destrinchando. Começando pela Fran. A Fran realmente, ela tá perdida. Fran, eu sei que você vê nos vídeos, minha amiga. Olha, o povo quer... Não adianta. O povo quer ver treta. Quer ver babado seu. Não adianta você ficar mais postando dicas de roupinha, de chazinho, de creminho. Não há. Se você fizesse um vídeo com tour dentro da tapera, você pode ter certeza. Ia bombar os seus vídeos. Porque, mulher, o número de seguidores que você tem, você não tá tendo nem 10% disso, é muito ruim. É péssimo. Você precisa mudar. Você já foi orientada várias vezes. Toda vez que você faz algum vídeo meio polêmico, de treta, suas visualizações de engajamento bombam. Então, não adianta mais você ficar com esse tipo de vídeo. Que ela fez lá um vídeo de roupinhas, isso, aquilo. Ai, uma coisa chata, nojenta, que tem 500 vídeos na internet sobre isso. Ai, me poupe, se poupe, nos poupe. Fala de galinha, então. Tá? Porque não dá. Minha comadra do compadre, tiozinho tá fazendo um trem aqui, que o tiozinho vai falar. Eu quero ver que vocês adivinham. Vamos colocar lá. Olha aqui. Só para os ingredientes, é uma coisa simples, básica, mas é o jeito do tiozinho fazer, tá? Aqui nós temos cenoura raladinha, pimentão piratinho, 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 piratinho. Tiozinho, o que você vai fazer? Tô com tanta vontade de comer isso, comadre, faz tempo. Aí o Jorge ajudou. O Jorge, para quem não sabe, é o meu vizinho. Essa parede aqui, ó. A casa dele fica do lado. Aí eu faço, eu dou uma parede pra ele, porque senão o bicho pega. Porque o bichinho, ai, meu Deus do céu. O tiozinho vai fazer uma torta. Torte do quê? De certinha. Ai, olha. Coloquei ali meia cabeça de cebola pequena para refogar, né? Mas, minha comadre, compadre, os conteúdos da Fran tá muito fraco. Ai, tá parecendo amadora. Eu entendo que ela não quer ficar entrando em polêmicas. Eu entendo. Mas fazer o quê? Ela mesmo caiu na polêmica quando ela ficou, né, lá de viúva. E, tipo, já anunciou o casamento e casou. Agora, ela só quer saber disso. Agora, num outro vídeo que vocês não viram, que ela foi lá em Guaracema, Guaracema, engraçado, o irmão do Moab mora lá. Porque ele sempre entra nas latas, ah, meu irmão, meu irmão, porque ele não foi visitar o irmão dele, que tem uma loja lá. Dizem que ele tá devendo pra esse irmão. Dizem que o irmão entra só nas lives pra ele ver lá, pra ele relembrar que ele tem que pagar o irmão. Sabe do quê? Das vacas. É, comadre. Dizem que o Moab tá devendo uma grana preta pro irmão dele, esse tal de amorábia. Amorábia é uma coisa parecida. É. As purguinhas vêm falar. Que... Porque não é estranho. Pra quem que ele manda sempre abraço, beijo pra sobrinha, pra cunhada, isso aqui pro irmão. Aí ele vai lá na cidade, visita uma pessoa até desconhecida, não achar que não vai visitar o irmão. Eu não ia falar nada, mas agora aquele vídeo dele deu pra ver, meio que ele tá devendo mesmo por mão dele. Porque impossível. Não é? Porque foi lá, você tá até uma mulher lá que a... É... Bafão gritaria, eu vou falar, mas é pra sair desse treino aí. É, então, comadre. Segundo uma purguinha, uma das coisas... Lembra que ele falou já numa live que a família dele não gostou dele ter colocado só na ressur... Moab adorno. Aí depois ele incluiu o galvão. Então, eu tenho até um print de quando ele era só Moab adorno. Diz que a família dele ficou revoltadíssima porque ele tirou o galvão fora. E um dos que mais cobrou ele que na trincha falou um monte de abobrinha pra ele até que ele não tenha vergonha, ele não acha civil, ele relegar o sobrenome, foi esse irmão dele aí. Lá nessa cidade que ele foi. É, comadre. Olha a confusão, é gritaria. Ótios, a gente já faz isso sabe, faz só tempo. Mas o tiozinho não falou porque eu achei interessante, mas, né, até ele falava do irmão dele. Ai, minha sobrinha, minha cunhada, ai, meu irmão. Nas live. Aí ele vai lá na cidade do irmão, não visita o irmão, não fala nada. Falei, hum, a purguinha tinha razão. Então, dizem que esse irmão dele foi até lá no sítio, quando eles moravam lá no sítio. Deu um pega-rapaz lá, um pega-rapaz, é aqui, umas gritaria daqui, umas gritaria ali, é comadre. Tudo que esse irmão dele aí, ó, que foi o, como se fala assim, o cartão de crédito dele, porque, vocês sabem, que a viúva não pode comprar, manifestar, que tá gastando isso, aquilo, porque ela tá, né, assim, sobre foco, né, do Ministério Público, da Justiça, sei lá o quê, porque o filho do Edmilson, Marquinhos, ele quer a parte dele, aquele dele, que fala, cadê o dinheiro que tava aqui? Ela vai desmostrar. Então, esqueci o irmão dele que bancou, grande projeto lá, foi rala abaixo. Lembra, minha comadre, meu compadre, que o próprio Moab disse na sua, nas suas lives, que ele tinha uma vida, assim, muito agitada, de noitadas, de bebedeira, de dormir no banco da praça, de, é, como ele mesmo já disse, é, teve uma pessoa, ele falou assim, ah, ele pode te processar também, porque você disse que ele é dependente, que ele mesmo que falou primeiramente, cara pálida, acorda pra vida, você não assistiu os vídeos, não? Então, diz que esse irmão dele é que arrumou um serviço pra ele, numa empresa lá, de eletricidade, que todo mundo sabe que o Aroly trabalha com eletricidade, como eletricista, né, é a profissão dele, né, apesar que lá no dia do casamento, lá com a viúva, né, se vocês buscarem o vídeo, ele fala que ele é agropecuarista, uma coisa assim, né, do ramo, uma mentira bem lavada, né, vai fazer o que a bafa, então, é, comadre, diz que esse irmão dele, quando ele decidiu largar, chutar o palco, diz que esse irmão dele ficou revoltadíssimo, porque foi esse irmão dele que foi lá conversar e praticamente arrumar o trabalho pra ele, como eletricista, eletricista, nessa empresa, que ele, ó, falou tipo assim, ah, eu vou dar um golpe do banco, vou dar um golpe no banco, vocês vão imaginar que nem quem, né, ó, o grande projeto, é, a justiça, a viúva escondeu tudo que ela tem, porque ele, acho que ele não sabe desse embrólio, né, ou se ia surgir esse embrólio com o filho do afinado de milso, né, eu lembro do vídeo até hoje, da viúva andando, assim, ai, um grande projeto, não vamos ter isso, não vamos ter aquilo, ai, não, 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 ai, 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 não rolou, não rolou, não que eu tô desejando mal, você tá vendo, mas, não tô contente falando também que ele seja uma pessoa gananciosa, ambiciosa, e que queira isso, né, mas, por ele ter largado, chutado tudo, embora sempre, deu até um chute, na ex dele, que ele tava ficando lá, morando na casa dela, né, tem vídeo aqui no canal, da, ex, antes da, da flã, a doutora, ó, que hora que bancava ele, e pelo que eu vi, eu acho que era da mesma idade, da flã, ou até mais, um pouquinho, tá, disse que ela ficou sabendo de tudo, que o marido dela, o amazo dela, tava morrendo, de outra pessoa pela internet, disse que ele não deu mais satisfação, ui, e você já notou que até hoje ele não fala nada, 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 segundo a minha burguinha, cada vaca que foi adquirida lá, foi por 18 mil reais, 18 mil reais, cada vaca, aquelas vacas lenteiras, disse que as prenhas foram um pouquinho mais caras, lembram que ele também fez outra dívida, que ele mesmo tem um vídeo dele falando, sobre a, ordenha, lembra, comadre, ele mesmo falou lá, que o homem tinha feito um negócio de pai pra filho, vedeu a ordenha, o tanque de leite, que era pra pagar, não sei, em quantas mensalidades, mas aí, então, disse que não pagou tudo não, tá devendo boa parte, babado, babado, confusão, gritaria, porque, é estranho, né comadre, estranho mesmo, a pessoa vai na cidade, aí eu entrei em contato com a burguinha, pedi mais informações, isso e aquilo, disse que é tipo assim, o irmão aqui, o outro lá, é, não tá muito assim, sabe, love you forever não, sabe por quê? Por causa, ó, cadê o dinheiro que ia cair na minha conta, é, porque, o irmão dele que bancou as vagas, vocês notaram também, comadre, eu achei estranho, porque eu jurava, né, que esse irmão dele, estaria no dia das mães, lá na casa, da mãe dele, e os dois iam comprar, disse que o irmão dele, quando soube que iria pra lá, não foi, mudou os planos, ou é que ele, ideia de estar, não convide para o mesmo lugar, para a mesma mesa, o árabe e o irmão, porque o irmão, tá assim, tiririca, cadê o meu dinheiro, cadê o meu Dudu, por quê? Eu achei muito estranho, né, do irmão dele, na mãe dele, no dia das mães, aí, eu falei assim, ele vai visitar o irmão, né, vai com certeza, não, aí, eu fui, ó, direto na minha burguinha, ah, sabe aquilo, ah, tá, isso e aquilo, e falou mais coisinhas, a mais, é, diz que com o irmão, lembra que eu falei aqui, comentei já, que o irmão dele sempre vai entrar na live dele, a sobrinha, a cunhada, é pra lembrar ele, do tutu, que ele deve, ah, minha sobrinha querida, ah, minha cunhada querida, diz que é só fingimento, é, comadre, compadre, eu já tinha minhas suspeitas, né, porque, e, ela não pode gastar, não pode mostrar que tem, eu já falei aqui vários vídeos, se você não viu, vai ver os vídeos, os tiozinhos, que o tiozinho já postou, pra você ficar a par, né, comadre, você vai assistir um filme, você assiste do começo, ok, mas se você pegar no meio, você não vai ficar meio assim, não tem tanta certa coisa, você fica boiando, então vai assistir, não podia, aí o rapaz, ainda é como, né, um, sem nada, no tutu, no bolso, compra vaca, compra ordem, ordem, falou que era fiado, né, o tanque, ele falou que era fiado, e as vacas, lembra que eles foram escolher as vacas, até o maninho foi junto, hum, é, comadre, tinha alguém por trás, bancando, sabe quem que era? O irmão, agora o irmão, que é o tutu, haha, pra quem diz, ai minha cunhada querida, meu irmão querido, minha sobrinha querida, vai na cidade, não visita o irmão, e o irmão não vai lá visitar ele, é, comadre, as coisas parecem que não é bem como se mostram, né, e a gente vai sabendo cada vez mais, dessa série, dessa saga, dos adoros, né, cada esquina é um flash, minha cunhada, você sabia disso? Não convide para o mesmo lugar, o mago e o irmão, não convide, ele pode estar bem com os outros irmãos, porque ele tem, parece que oito, nove, né, mas esse que é empresário, e que ajudou a bancar, eu acho que ele contou com o dinheiro da viúva, não pode sair, vamos comentar, vamos destrinchar, mas, destrinchar, mas tá, o tiozinho volta com mais quentinhas, veja os outros vídeos do tiozinho, que o tiozinho já postou, fique com Deus.